Música Mais empregos e qualidade de vida. No estado do Piauí, o mel tem ajudado muitas pessoas a ter uma fonte de renda. O produto já conquistou mercados no exterior, como Estados Unidos e Europa. Uma experiência que foi apresentada na primeira Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional, que está sendo realizada em Brasília. Na paisagem árida, a beleza típica da Caatinga. Cactos chique-chiques, arbustos retorcidos, plantas que se adaptam à falta de água. Música Neste cenário, sobressaem as cores e a delicadeza das flores, como malvas, juremas, jitiranas, salsa e andico de bezerro. E é aqui, onde há toda essa vegetação nativa, que existe a matéria-prima de um dos principais produtos produzidos pelo estado do Piauí, o mel. Música A cadeia produtiva se fortaleceu e colocou o produto nos mercados interno e externo. Hoje, o Piauí é o maior produtor de mel do Brasil e a região de Picos é o maior polo de produção do estado. E aqui, na região, o trabalho começa cedo. As primeiras operárias no processo de produção do mel, as abelhas, visitam as floradas logo pela manhã, entre 9 e 11 horas, para coletar pólen e néctar. Um trabalho que envolve danças e melodias e que conquista a admiração dos apicultores, os produtores do mel. E Gilberto é um dos apicultores da região. Ele e sua família trabalham com mel há seis anos no município de São João da Canabrava. Antes, a fonte de renda vinha da lavoura. Mas com a seca, a produção e o orçamento no final do mês estavam cada vez mais limitados. Hoje, a realidade é bem diferente. Mudou muito, porque o rendimento, tendo um bom inverno, é muito gratificante, mais que produzir qualquer outro tipo de alimento da roça. Maria Ira Nildes também trocou a lavoura pela apicultura. Junto com o pai, produz mel há 15 anos no município de Itainópolis. Para ela, que é divorciada e mãe de dois filhos, o trabalho trouxe melhores condições de vida. Quando a gente era só agricultor, às vezes, quando o inverno era fraco, não tirava o legume. Já não, já com a pessoa trabalhando com mel, mesmo tendo pouca chuva, se for controlada, a pessoa tira mel. Aí tem como sobreviver. E foi assim, com o trabalho de cada um dos produtores, que a atividade na região foi crescendo. Toda a produção busca o desenvolvimento sustentável, ou seja, se preocupa em proteger o meio ambiente. E quem ganha com isso também é o produtor. A maioria dos nossos apicultores são pessoas leigas, de pouca escolaridade, mas eles já têm uma consciência de que não deve derribar um pé de árvore. Ao contrário, eles têm que plantar outro para produzir flores para as suas abelhas. De manter uma fonte de água limpa, sem ser poluída, não usar agrotóxicos, não usar veneno. Porque aquela abelha vai beber água ali, ela precisa de uma água limpa de boa qualidade. E, consequentemente, ela produzir um mel orgânico de boa qualidade. Para que isso aconteça, é preciso o apicultor ter essa consciência. Quem é o apicultor de verdade, ele não corta a ave, ele conserva as aves, entendeu? Ele tenta produzir flores e tudo para que o meio ambiente fique mais confortável e que as abelhas produzem mais mel. A produção de mel aqui na região nasceu com a união dos apicultores. Organizados em associações e cooperativas, tiveram apoio do governo federal para produzir com estrutura e capacitação. Existia um grande número de apicultores, mas eles não conseguiam acessar esse mercado pela qualidade do produto que eles tinham disponível. Para isso, eles precisavam de equipamentos semelhantes àqueles equipamentos das grandes indústrias privadas. Então, a Codevasso, assim como outras instituições, entraram fornecendo esses equipamentos, estruturando essas cadeias produtivas, o que possibilitou um maior nível de organização que direciona toda a sua produção para uma grande agroindústria. Toda a produção é entregue à Central de Cooperativas Apícolas do Semiário do Brasileiro, conhecida como Casa Apis. É aqui que todo o produto é processado e embalado para ir direto às prateleiras de supermercados e ao exterior. A Casa Apis tem capacidade para levar ao consumidor até 2 mil toneladas de mel por ano. O mel é entregue pelo produtor, a Casa Apis recebe esse mel, passa esse mel por um sistema de processamento, que ao final desse processamento, esse mel pode estar disponível ou para o mercado externo, principalmente a granel, ou para o mercado interno, mel fracionado. Ao final do processo, essa comercialização desse produto retorna para aquele apicultor que entregou o mel de forma bruta lá no início da cadeia. O mel que vai para os supermercados é envasado aqui. O rótulo tem informações como o valor nutricional, a recomendação para o consumo e o selo de certificação orgânica, que garante que a produção do mel, desde a instalação dos apiários até aqui, obedeceu a padrões de conservação ambiental e está longe da contaminação por produtos como defensivos agrícolas. E agora o grande desafio é conquistar mais mercados. Nós temos uma margem de crescimento imensa, assim como já foi colocado antes. O nosso consumo per capita de mel é muito baixo quando comparado a outros países. Nós temos aí 10 a 15 vezes a mais para crescer em termos de consumo de mel. O mercado está aí, o pequeno apicultor está sendo provocado para isso. A gente quer mais. Então, agora não tem mais como retroceder. Agora é avançar, avançar e avançar. O mercado está aí, o mercado está aí, o mercado está aí.